Estou fumando uma cãe Estou fumando uma cãe Ai minha xereta Novinho vem me botar de perna a perna Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Mas eu vou jogando a minha seca Ai 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 Minha xereta Novinho vem me botar de perna a perna Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Mas eu vou jogando a minha seca Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer que isso não vai acontecer Eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Bem linda Detalhado e sempre rouba a cena Malícias, surta do nada E só quer problema Vamos ser bem mais do que o esquema Diz o ditado, quem ama aguenta Mas foi só você diga Que a vida Quica de espetacular Medecada, men Abre as perdi que essa perdi Medecada Abre as perdi que essa Pode começar a descer Pagreza, honrar pelo Kevin Hill Play Doutor Zalco te faz mexer Seja no Língua no PPG Pode começar a descer Pagreza, honrar pelo Kevin Hill Play Doutor Zalco te faz mexer Seja no Língua no PPG Pode começar a descer Pagreza, honrar pelo Kevin Hill Play Os não bravos do Jotinho Os não bravos são eles Folga, os que for Mataram, os agonizados E a gente só botaram Com essa cara de soltar Puxa teu rabo, puxa teu cabelo Vara o fogo no teu rabo Puxa agora com você, vem em mim Entender que o movimento não tem Volgando de quatro, eu tô matando De lá de cavotar, dessa cara de calça No país de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga, a vergonha, a vergonha, o mega embrasou Se envolver, eu vou dar logo de SZ E o arco, ela infetizou Eu parto no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chat, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo Eu parto no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chat, se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you Tripple This distance is taking the hold of me for sure Baby, come I want to make with it God, I want to make you Lolo, I want to make you Lolo Pega Sem, vem Pega Sem, vem Tampo, belo Digo lá, caixada que eu peguei Hoje eu te pego Então toma macetada Faz a posição Sol na raba Bique e fuzil Sol rachada de verdade Ela fica sem jeito Ela pede pra mim botar e o neve Ela pediu pra mim só cair o neve Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Boi, minha gatinha, sua mão Putaria, rola, filho Novinha, bate, bulu Vê quem vai domingo comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso regusta pode Bebida, cavalo, branco Vila no final do ano E tem voada com as perversas Sol rachada de pé Só que vai brincar Puxei na minha, fui na linha O 5757, o 5757 Gente, me peca, me peca Veneno Por cabelinho na égua E cacá, me zá Bota pressão, bota pise E aí Logo de marcação, vambora Logo de marcação, piques em levinho Vambora, vamos nessa, bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia, igual eu tô Já te quero, 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 já não tô Nada pra mim tá bom demais, essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Das que gosta de farra, que joga e nunca para Que fuma, sou tatu e sempre sabe, não dá nada Pra mim tá bom demais, essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Mas o Chico, de brincadeira Se apaixonou, foi de bobeira Novinho, sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente, te será safada Se apaixonou, foi de bobeira Se wanna dar pra mim tá mal demais, essa vida de cachorrada Não dá pra mim, tá bom demais, tô criticando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como se acaba sentando, eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa cola de mim Que é foda com isso em amor, vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampadu sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu, sua menduca de dia ele é um problema Problema é seu, se você se moveu, sua menduca de dia ele é um problema Problema é seu, se você se moveu, sua menduca de dia ele é um problema É creio nelas, pô! Pezinho, 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 pezinho Hombrim, 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 hombrim Bate, soga, sobe, joga, 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 joga Basta, esse é o balinho pra colonga Essa é a tropa da filha, vai me jogando na roda do lança Mostra a cara que ela tá na panca, ela vai me jogando na roda do lança Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha não tá vendo Ela gemeu quando eu botei dentro Oi! Oi! Parar e ver, já tá vendo É do bora É do bora É do bora Ela acha você tá mais... Eu e minha pessoa chora, ó, ó, ó Da batinha, date, ó, ó E o meu vejo, ó Não lhe joga, tu rir, mas já fala Dô pra samba, não Quando nós tá banho, raro, ele bate, ó, ó Eu e minha pessoa chora, ó, 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 ó Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar E os coisinhos sentando no bundão Enconcilação, mas desse bebê não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Se é fata, toma essa tacão na rama Hoje é sequência só de botar Sem jantar Quando ligue ela dentro da rama Quem me achar me procurar na festa Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chonei na pessoa errada Se é bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Quem me bota, bota, que fode, fode gostoso Quem me bota, bota, que fode, fode gostoso Os abusos andam, cara fechado, costurado Bosta, 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 bosta É morrível, é morrível, é morrível, é morrível, é morrível Porque lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversa, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Vem me, vem me, vem me, dá mamadeira doida pra mamar os dias Vem chamar de você Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um levete Vem me, vem me, dá mamadeira doida pra mamar os dias Alícias de amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós dois pelados Dentro do carro, convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se você tinha furado, meu amado Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, se conheço piranha Novo que ela chama, se conheço piranha Loucura, que ela tem sentido, eu desço pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, se conheço piranha Novo que ela chama, se conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Tudo mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar, mas eu vou ter pra... I don't know what the fuck you do Do, do, do Mas capotã capua Aproveitei, desce a pereca Joga a bumbi e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o tiri guiba Cofo do pai, do pai, do pai Cofo do pai, do pai Bразу Brasil inhos sólidos lá no prato E a partir deste momento Taca aqui o puro Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra, maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, viciado, perdido na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra paz, mas sempre brota de casa Simplesmente ela Tô completamente desviado na babadeira Não quero mais nada que me acertaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Pai, caixa d'água, terra do meu pai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me saca e fuz Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando ela virando o olhinho e eu só macetando Que é bom, que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vemos lá sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, ah, ah, leva lá pra mim, novinho É que o prazer é ser possível amar, eu só lamento É só uma portada na novinha, uma portada É só uma insegura As meninas do Tiktok E o livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Demarcação, arcação, arcação Não, não se esconde Não, não se esconde Covo, covapo, vapo, carro caderno Você é covo, covapo Bem, bem, vamo nessa Demarcação, arcação Eu fudei com esse enhanou Pode, pode, pode com a gente Eu fudei com esse enhanou Pode, pode gostoso comigo Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha, uma portada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, clareiro! Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxia com o cabelo Vai cantando na bunda e joga dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora, mais um, vou, vou, vou lá Um pra nós, com uma Quando eu tô pra casa, eu prendi Tu passa, segura, fumaça Depois de copar Vai lá, entra na vizela, chapa Esquece da bague, sem não fredar Se senta devagar, ô moço Só quer pra nós